Como podem ver, hoje decidi mudar aqui um bocadinho o meu cenário. Estou a experimentar coisas diferentes, já que tenho este quarto livre. Eu sinto que o mês passado serviu mesmo para experimentar algumas coisas novas. Também recebi coisas no Natal e isso também influenciou. Obviamente fez com que eu tivesse mais coisas para experimentar. Mas começando, acho que vou começar mesmo por esta escova, que foi a menina membrana que me deu. E a Bia de 8 a 10 anos morreria se fizeste a escova de cabelo. Porque eu era completamente obcecada por a Hello Kitty. Eu fazia tipo coleção. Tenho uma caixa cheia de coisas de Hello Kitty. Por isso, isto acaba por ser uma maneira soft de ter a Hello Kitty na minha vida. E foi assim um throwback. Eu durante anos usei a minha Tangle Teaser. É uma das Tangle Teasers originais. Por isso, é só tipo esta parte. Vocês agarram e escovam. E é assim, eu sou muito trapalhona. E eu nem vos consigo dizer as vezes que a escova me caía das mãos. E depois aquilo é de plástico e faz um bué barulho quando cai no chão. Já me aconteceu às vezes às tantas da noite, né? Que uma pessoa deita-se mais tarde ou assim. E está tudo na casa a dormir. E eu estou a escovar a porcaria do meu cabelo antes de ir para a cama. E aquilo cai no chão da casa de banho, que é a de loja de cerâmica. E faz tipo o basqueiro da vida. Eu aquilo irritava-me profundamente. Tipo, como é que me escapa tão facilmente da mão? E estava contente com ela. Mas queria muito experimentar uma escova diferente. Então pedi uma wet brush, que eu sei que elas funcionam bem. Eu sinto que ela é mesmo muito suave. Tipo, ela não puxa. Tipo, aqui tem nós, estou a ver. E ela não é nada agressiva. É mesmo mesmo agradável de passar na cabeça. Estou a gostar. Tira os novos facilmente do cabelo. E ao mesmo tempo faz o seu trabalho. E tem um cabo. Tipo, eu só queria uma escova normal com um cabo. Mas também não queria estar a arriscar. Ou ter uma escova banal, tradicional. E que não fosse nada de especial. Esta eu sinto que é gentil o suficiente. E eu mesma já ofereci wet brush às pessoas. Simplesmente nunca tive uma minha. Mas já tinha experimentado. Da minha irmã mais velha, inclusive. Então estou super contente. Indo por cima dela, Kitty. É perfeita. Agora vamos provavelmente para a melhor descoberta deste mês. Que são estes dois glosses aqui. Da H&M Beauty. Que basicamente vinham num pack de edição limitada de Natal. Penso eu. E eu digo-vos que estes glosses mudaram a minha vida. Eu vou pesquisar ao site. Ainda não fui. Mas quero ver se eles ainda estão disponíveis ou sim. Ou se há no site. Os packs sim. Porque quero muito deixar-vos o link abaixo. Porque eu estou mesmo, mesmo, mesmo contente com estes glosses. E de uma forma que eu nunca utilizei glosses. Que basicamente é usar como um batom do Ciro. Ou batom do dia-a-dia. Eu nunca senti os meus lábios tão hidratados. Como neste último inverno. E tentava um frio. E eu tenho quase a certeza que se deve a estes glosses. Porque são a única coisa que eu não mudei na minha rotina. E é incrível pensar. Porque em geral as coisas da H&M são baratinhas. Foi a minha irmã que me deu. Por isso eu não sei quanto é que custou. Mas deixem-me ver se eu encontro aqui. Ah! Ah no site! Ah no site! Chama-se Kismas Wishes. Tipo isto era um pack de Natal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Estão a ver? É isto aqui. Custa 3,99€. Eu vou deixar o link abaixo se vocês quiserem ver. Só custa 4€. Ou seja, 2€ cada gloss. E vale cada cêntimo. Cada... Olhem. Se fosse 10€ eu comprava. Este aqui basicamente o com cor anda sempre, sempre, sempre na minha mala. E é o meu batom tipo do dia-a-dia. Eu estou fora de casa e é o que eu vou aplicar. Porque é prático, eu não tenho de olhar no espelho porque é um gloss. Tipo, vocês conseguem sentir onde é que está o produto. Pois é só. Pois é assim e está aí. Fica a aplicação perfeita. Ao mesmo tempo deixo os vossos lábios com o ar super hidratado, super juicy. E com um tom mesmo bonito. Porque eu sinto que este tom... Desculpa, a Cuca está-se ali a passar, a brincar. Claro, ela nunca está aqui. Mas como eu estou... Cuca! Quer ir para dentro da cama. Vamos ignorar. Dá um ar mesmo saudável aos vossos lábios. E eu sinto que é a cor perfeita. Porque é tipo... Os lábios, mas melhor. E depois este aqui. Eu tenho o na casa de banho. Tipo, juntamente com a minha skincare. E é o que eu utilizo sempre quando faço a minha skincare de manhã. Normalmente aplico quando ponho o meu protetor solar de rosto. E fica mais uma vez com aquele ar super hidratado. E não tem a cor, por isso é algo mais soft. Eu inicialmente só usava este aqui. Só gostava tanto dele que eu queria tê-lo sempre comigo. E ele andava na minha mala. E lembrei-me. O clear é perfeito para quando faço a minha skincare que ainda é mais natural. Por isso. É isto que eu tenho utilizado para hidratar os meus lábios. Pelo menos durante o dia. E sinto que funciona mesmo bem. Eu acho que por ser uma forma de gloss. Também acaba por criar ali uma camada mais grossa. E que protege mesmo os vossos lábios do frio. E eu não sei o que é que tem aqui na fórmula. Mas claramente eles hidratam. E isso eu posso vos ter com toda a certeza. Foi o gloss que eu apliquei quando fui à Serra da Estrela. E não senti os meus lábios secos nem um segundo. Tipo. Se isto aguenta na neve. Se isto aguenta no frio da Serra da Estrela lá em cima. Aguenta tudo. E eu estou mesmo mesmo contente. Comprei. Vão ao site e comprem já. Tenho de dizer isto rápido. Porque estava agora a fazer o close-up e lembrei-me. Eles cheiram maravilhosamente bem. Mais uma coisa para acrescentar à lista de coisas boas. Então é assim um cheiro. E ao mesmo tempo tipo sabor. Super docinho. E yummy. A sério. Estes glosses são perfeitos. E não são sticky. Há aqui uma festa ao pé da minha casa. Por isso está-se tipo a ouvir uma música do fundo. Espero que vocês não ouçam daí desse lado. Vamos rezar. É um bocado irritante. Mas pronto. Desculpem. Mais uma coisa de maquilhagem. É este blush aqui da Rare Beauty. Que se tem falado imenso. São os glosses líquidos deles. E eu comprei-o na Black Friday na altura. Ou seja, eu comprei-o aí desconto. Porque queria muito experimentar. Não é uma coisa muito habitual para mim. Comprar produtos na Sephora e coisas high-end. Mas estou mesmo, mesmo feliz. Eu estou a utilizá-lo neste momento. Provavelmente vocês não conseguem ver assim tão bem. Porque normalmente com a luz artificial. Fica meio apagado. Assim as cores na minha cara. Tipo. Eu sinto que ao vivo estou muito mais maquilhada. Do que se vê aqui na câmera. Mas pronto. Eu sinto que demorei um bocadinho a perceber qual é a melhor técnica para o aplicar. Mas basicamente aquilo que eu faço. E aquilo que resulta melhor, pelo menos comigo. É aplicar uma pintinha. Desde os próximos. Quando eu digo uma pintinha. É mesmo só uma pintinha de produto. Depois se for pouco apliquei mais. E primeiro com este pincel aqui. Ele é da Goi. É apenas dar pancadinhas. Concentrando o produto no sítio. Tipo, durante algum tempo. E só depois ir espalhando. E eu sinto que é a forma que fica mais uniforme. E mais bonita. E mais natural. Por isso. Concentrar primeiro o produto. E só depois quando já está praticamente tipo no sítio. E a pele tipo já agarrou a maior parte do produto. Vão assim espalhando o resto. E eu sinto que desta forma fica muito mais difundido na pele. E muito mais natural mais uma vez. Este aqui é na cor Hope. E eu sinto que é das cores mais naturais e mais fáceis de trabalhar. Eles têm algumas cores mais fortes. Mas sei que normalmente para uma pessoa que está a começar com estes blush. É um bocadinho intenso. É um bocadinho too much. Este eu sinto que é fácil de trabalhar. Se lá está. Aplicarem um pouquinho de cada vez. Qualquer das formas eu vou deixar o link abaixo. Para vocês irem lá ao site da Sephora. Se estiverem curiosos. Mas, já. Fiquei bem contente. Porque eu ainda aproveitei um deal bastante bom na Black Friday. Eu acho que foi tipo 30% dos contos. E agora por último de maquilhagem. Temos aqui uma miniatura. Da Charlotte Tilbury. Que foi a minha irmã Bruna. Que me deu mais uma vez. E é o Beauty Light Wand Easy Highlighter. Basicamente é um iluminador em crema. Que o que está maluca. Vamos continuar. Porque eu não tenho tempo para estar aqui. Basicamente ele vem num set de duas miniaturas. Trazer ao blush e o iluminador. Eu acho que isto tem uma cor. Digo eu que é a cor spotlight. Existem vários tons diferentes. Mas é assim bastante clarinho. E como vocês conseguem ver o aplicador. É de esponjinha. Para quem está no mundo da maquilhagem. De certeza conhece. Porque é super viral. É o iluminador que eu estou a utilizar neste momento. E acho que não preciso dizer mais nada. Tipo. Além de morrer. Sinto que só preciso de uma pintinha. E depois espalhar com o meu dedo. E fica um iluminador super bonito. E não fica com aquele glitter de chanqui. Porque eu sinto que o glitter é muito fino. Dá mesmo aquele glow. Só. À vossa pele. E acho que é fixe mesmo. Quando tenho uma pouca maquilhagem. Assim. Eu utilizei este iluminador na Serra da Estrela. E foi um dia intenso. E eu sinto que toda a minha maquilhagem saiu. Menos o iluminador. Tipo. Chegou ao final do dia. Eu estava no carro. Já a caminho de galeria. Eu olhava no retrovisor do carro. E vi o meu iluminador. Tipo. O iluminador estava lá. E estava a dar tudo. Gosto mesmo muito do acabamento que ele dá na minha pele. Acho que favorece o bué. E que dá mesmo aquele ar glowy e juicy. Que eu gosto molhado na bochecha. Acho perfeito. É um produto mais caro. É. Por isso é que eu tenho a miniatura. E foi oferecido. Por isso custou menos. Né? O próximo favorito é algo que eu estou a utilizar neste momento. Que são os meus brincos. Que são de uma marca portuguesa. E foi o Fábio. O meu cunhado. Que me deu no Natal. Surpresa. E é de uma marca. Que eu acho que é. Achoo. Achoo LX. Deixa-me ver se eu não estou a dizer coisas malucas. Não. É mesmo isso. Achoo. Eu não sei se estou a dizer bem isto. Se calhar tem outra pronúncia. Eu não sei. Achoo.lx. Mas eu deixo tudo aí na caixa de descrição. Para vocês verem. E eu já tinha visto algum tag de alguém a publicar. E achei os mesmos fofinhos. E pronto. Eu gosto sempre de guardar marcas portuguesas. Normalmente apoiar estes negócios pequenos. Então pus na minha lista. E o Fábio deu-me. E eu fiquei super surpreendida. Porque eu quando guardei a página. E quando fiquei interessada nos brincos. Não tinha exatamente a noção do conceito. Mas basicamente. Eles são uma das regolas. E depois vocês podem comprar as florzinhas que vocês quiserem. E existem vários tons. E ele comprou um bué. Tipo. What? Não era preciso. Ele foi um bué querido. Ele é que escolheu as cores rosinho. E ele próprio referiu. Que escolheu cores que achava que eu ia gostar. Mas que ao mesmo tempo fizessem sentido para ele. Tipo. Então são assim todos os mais escurinhos. E tem tudo a ver com o Fábio. Escolheu estes vermelhos. Que eu acho queda lindos. Uns verdes escuros. Que eu utilizei no vídeo dos favoritos do banho. Uns azuis escuros. Que são lindos. E depois. Os branquinhos. Que eu estou a utilizar neste momento. Que dão com tudo. Principalmente quando estou assim com uma peça. Tipo. Mais chamativa. Normalmente vou para estes. E não falha. Mas. Estou bem contente. Amo as cores. Não faria outra escolha. Por isso. Obrigada Fábio. Do fundo do coração. E é brutal. Porque ao mesmo tempo sinto que tenho. Quatro pares de brincos diferentes. Acho-vos muito fofos. E sinto que facilmente combinam. Para vários tipos de ocasiões. Não só. Uma cena mais casual. Como também algo mais especial. Acho que resultam bem. E. Gosto muito deles. E tenho-vos usado. Muito, 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 muito. Desde que os recebi no Natal. Sinto que são os brincos que eu tenho utilizado non-stop. Neste último mês. E por último de coisas. Temos. Esta manta. Que na verdade é tipo. Uma camisola manta. Uma camisola gigante. Com mangas. Muito quentinha. Ela é da Primark. Mas não é tipo gigante. Como se fosse mesmo uma manta. Aberta. Não. Ela é uma camisola. Tem estrutura. Como vocês conseguem ver. Tem mesmo mangas. E depois isto. Fica no tronco. Dois bolsinhos. E é a coisa mais quentinha do mundo. E. Tem-me dado tanto, tanto de jeito agora. Neste tempo de frio. Que eu tenho passado mais tempo em casa. E a minha casa é gelada. Esta casa é meio muito fria. Quando eu digo muito fria. Eu não estou a exagerar. Lá em baixo. Que mesmo assim. Não é tão frio como cá em cima. Aponta normalmente para os 13 graus. Quando está este frio. Mas. Esta manta. Esta camisola. Tem-me ajudado muito. A superar este inverno. E foi tipo. Uma das melhores coisas que eu recebi. Mais uma vez. Uma prenda no Natal. Obrigada Bruno. Obrigada Gonçalo. E realmente eu recebo as melhores prendas sempre. Porque foram os meus favoritos. Enquanto eu pensar. A única coisa que não foi prenda. Foi isto. Minoel. A Cuca continua ali. Cuca. What? Explica-me. Vocês conseguem ver a cabeça dela? Ela está tipo com um humano dentro da cama. Com a cabeça de fora. Mas parece que ela está a ver alguma coisa. O que é que está aí? Cuca. Provavelmente são sombras. Que ela é obcecada com sombras. Eu acho que isto é uma cena de gato cinzento. Porque a minha irmã mais velha tem um gato cinzento. Uma gata aliás. A Lisa. Já há muito tempo. E a Cuca é igual a ela. E são iguais nesse tipo de comportamento. São obcecadas com sombras. Não percebo se é uma cena de gatos cinzentos. Mas parece. Tipo. A Lana ligava. Mas não era obcecada ao nível que a Cuca é. É ridículo. Mas pronto. Tudo isto para dizer que. Isto é brutal. A goeda fixe. Caso vocês sejam friorentos. Ou simplesmente a vossa casa seja goeda fria. Ou passem muito tempo em casa. Mesmo para teletrabalho e assim. Por dentro é assim. Este pelinho. Como se fosse tipo. Sei lá. Da ovelha. Carneirinho. Minha irmã disse que já não havia o SM. Então eu trouxe-me o ML. E ainda bem. Porque eu sinto que é melhor que seja maior. É mais largueirona. E chega-me tipo até aos joelhos. Então acaba por me aquecer aqui a parte das pernas também. Que é uma coisa que eu sofro um bocado. Tipo. Eu sou aquela velha. Que sofre com frio nos joelhos. E frio nas pernas. Tem que ser para as canelas. E os joelhos. E os pés gelados. Por isso. Isto é perfeito. Pessoas friorentas. Pessoas com casas frias. Vocês precisam disto na vossa vida. É mesmo quentinho. Eu utilizo no meu último vlog. No final. Quando eu estava a falar com vocês na casa de banho. Era isto que eu estava a utilizar. Tipo. Eu utilizo sempre quando sinto que vou ficar com frio. Ou que tenho frio. E fico boé quentinho. E mil vezes mais confortável. E por último. Tenho de salientar uma das coisas. A nível de entretenimento. Que eu fui ver o Avatar 2. O Avatar do Way of Water. Neste último mês. Fui ver em janeiro. Eu não estava. Tipo. Assim. Estou interessada em ver o Avatar. Sabia que ia sair. Mas parece que passou tanto tempo. Desde o outro. Que eu já nem me lembrava. Que realmente tinha gostado. E sei lá. Não fiquei assim. Com tanta vontade. Lá está. Desliguei do assunto. E realmente não estava a fazer conta do Iver ao cinema. Mas depois. A minha irmã mais velha foi. E deu o seu feedback. E ela quando conta as coisas. Conta mesmo a sério. E com entusiasmo. E com pormenores. E pronto. Basicamente. Eu fiquei com imensa vontade de ir ver. Mas perguntei ao Rafa. E ele também queria ir ver ao cinema. Então fomos. Antes de irmos. Eu e o Rafa. Decidimos ver o 1 outra vez. Porque. Já não nos lembravamos. Claramente. Das coisas que tinham acontecido. E ainda bem que vi. Porque eu sinto que voltou a ressuscitar também. O quanto eu tinha gostado. E certos pormenores. Que eu acho importantes para o 2. Se bem que se visse só o 2. Ia perceber a mesma. Perfeitamente. A história não é preciso. Vocês verem o 1 para perceberem o 2. Mas eu gostei de ter visto. E parece que assim foi o mais perfeito. Porque também entrei no universo do Avatar. De outra forma. Eu normalmente não aprecio muito filmes de ação. Nem filmes de super heróis. Nem filmes desse género. E às vezes sinto um bocadinho essa vibe. Porque tem luta e assim. Eu não aprecio essas coisas. Mas eu sinto que o Avatar está tão bem feito. E tão interessante. E explora tipo a tecnologia. E filma as coisas de uma maneira tão mágica. E tão interessante. Que depois também eu acabei por ficar super investida. E ver bastante o behind the scenes. Porque eu sou assim. Quando gosto de uma coisa. De uma série. De um filme. Vejo tudo o que existe sobre o filme. Todas as entrevistas. Todos os behind the scenes. Todos os bastidores. Eu vejo. Todo o conteúdo de vídeo. E foi fascinante. Foi fascinante perceber toda a tecnologia que foi usada. A inovação toda precisa. Para aquele filme acontecer. E toda a preparação dos atores. E assim. Eu acho que isso acaba por acrescentar também à experiência. Porque eu gostei do filme. E sem dúvida que me tirou o ar durante várias vezes. Chorei que nem um... Sei lá. Eu choro um bocado facilmente. Mas mesmo assim. Eu sinto que tu como mesmo de uma maneira tipo. Ok. Eu estou a chorar de sofrimento. Eu não estou a chorar porque estou emocionada. Eu estou mesmo a sofrer. Mas eu amei. Amei. Não quero dizer muito. Mas basicamente este segundo filme. Como o próprio nome diz. Explora muito mais o mundo da água. Enquanto que o primeiro foi todo à volta da floresta. Da Pandora. Este foi tipo do oceano. E do mar. E certamente outras personagens. Outro tipo de tribo. E é muito, muito bonito. É incrível a dedicação de toda a equipa. De toda a produção. De todos os atores. E ser uma coisa que demora tantos anos a fazer. Nota-se que é uma coisa mesmo pensada. E bem feita. E para correr bem. E sem dúvida que ver as imagens de como tudo foi feito. Ajudou também a criar ali outro tipo de apreciação pelo filme. E eu sinto que vale imensa pena. Se vocês gostaram de ver o 1. Certeza que vão gostar de ver o 2 também. E por último. Não quero que caia no esquecimento. Vocês sabem que normalmente destes vídeos de coisas boas. De favoritos. Eu gosto sempre de referir a alguma experiência. Ou a alguma coisa que me marcou. E sem dúvida que o highlight deste mês. Foi o fim de semana. Fora com as minhas irmãs. E com os meus cunhados. E com o Rafa. Só mesmo bem ir aqueles dois dias para a Serra da Estrela. E estar naquela casinha fofa. Diverti-me imenso. E sinto que foi uma experiência bem diferente daquilo que tudo já vivemos. Porque nunca tínhamos feito uma cena assim em conjunto. E acho que o vídeo diz tudo. Por isso se vocês ainda não viram esse vlog. Vão ver. Acho que está mesmo divertido. E sem dúvida que é uma coisa que queremos repetir. E fazer mais o isolo do ano. E fiquei mesmo com o bichinho de voltar à neve. Por isso a ver-se nos próximos invernos. Porque já não vai acontecer mais este ano. Mas a ver se é uma coisa que agora fazemos com regularidade. Porque gostei mesmo da experiência. E pronto. Fica assim mais um vídeo de favoritos. Os favoritos do mês de janeiro. Generalmente não é um mês muito feliz. E eu sinto que não foi o meu melhor mês. Estive um bocado... Em baixo. Comparado a dezembro. Sinto que em dezembro tinha feito bué progressos. Mas também era natal, né? E dava a fazer vlogmas. Por isso tudo estava a contribuir para que eu estivesse bem. E sem dúvida que não tem muita diferença. Normalmente o mês de janeiro nunca é um bom mês para mim. Agora o mês de fevereiro também vai ser super divertido. Parece que acontece muitas coisas. Muita gente na minha vida faz. Muitos anos. Mas não sei. Parece que o mês de fevereiro é sempre um mês fixe. Sempre um mês divertido. Não posso dizer o mesmo de março. Parece que em março não acontece absolutamente nada. É um mês bué. Boring. Um bocadinho ao nível de janeiro. Se bem que o março é um bocadinho melhor. Porque parece que já começa a aparecer a primavera. E os dias um bocadinho mais bonitos. Enquanto janeira-se ao mesmo tempo. Ou chovoso. Ou anda frio. E é depressão pós-natal. Tipo. Não dá vontade de viver. Enfim. Com isto vou-me embora. Porque senão não me calo. E é isto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vou-se gostar aqui abaixo. Subscrevo ao canal também se ainda não subscreveram. Porque eu vejo muitos de vocês malandros. Nas minhas estatísticas do canal. Dizem-me que a maior parte das minhas visualizações. São de pessoas que não subscrevem. Por isso. Toca a subscrever. Toca a criar uma conta. Se não tiverem. É só ter uma conta Gmail. Uma conta no Google. E entrarem com ela através do vosso YouTube. Por isso. Façam esse favor. E subscrevam ao canal. É grátis. E ajuda-me a crescer também. E eu agradeço que eu gostaria muito de chegar a mais pessoas. E crescer este cantinho. E pronto. É isto. Gosto muito de vocês. E vejo no próximo vídeo. Tchau.